Salve, salve galera! E aí galera, bom, se divertimos já, já viemos aqui no sítio do Turneros Agora né, tá saindo fora Amor, não esqueceu nada aí? A graminha aqui ó, desliza por bosta Agora né, tá indo embora Choveu um pouquinho, agora tá cheio de barro Tá meio... Tá meio liso E aí vai suave agora Galera, fomos lá embaixo lá Conhecemos uma cachoeirinha lá E é isso aí É... No final do pai do Rambo aqui Já era Tá meio friozinho agora hein Cê é louca, chueira Olha, tô esperando aqui ó A turma vindo ali que tá fechando o portão A mulher do Rambo Fechou, fechou lá agora E... E é isso mano, aqui do lado aqui é as canas Escalipe mais ali no canto E vamos que vamos aí né Vai que... Tá meio liso aí, vai que alguém cai Então já tá filmado pra vocês verem né mano Uma palhaçada aí se acontecer Mas tomara que ninguém cai não né Vai que tá liso, tá liso Oi... Nossa amor, tô indo devagar Tô nem alcançando os caras lá Então galera, tem que ter... Ainda bem que não é terra vermelha Se fosse terra vermelha Aí era fácil de cair mesmo Não é como não é Eu não vou cair não Mas eu não vou cair Confia O Nilton tá vindo lá atrás Que? Tô indo devagar Tô indo devagar Tô indo perto dos caras Tô indo perto dos caras aqui Tem que acompanhar Cadê o Nilton da Horde? Tá vindo lá atrás Nossa galera, tá frio hein mano Ô louco viado Ó os bambuzal aí ó Molecadinha que a arquebipa já vê Já fica louco da vida já Cê é louco Aqui ó, plantaçãozinha de soja É Para ver se ganha um pouquinho de dinheiro né Aguinha, aguinha Ó meio cuidado Pra não cair e machucar Porque amanhã é dia de trampar É Mas faz a rima pra vocês mano Choveu, mas não molhou muito, tá vendo? Foi mais um chuvisqueirinho mesmo Estradinha boa Vamos acompanhar os caras ali Buraquinho, segura Segura, segura É Então galera, ali já é a pista Tá vendo? É perto mano Perto da pista ali A pistinha ali pra frente ali Sai lá em Analandia Onde que eu falei pra vocês lá Que é um lugar Da hora pra ir Dar um rolê nas cachoeiras E essas fitas aí E é isso mano Meio sem assunto hoje A outra entrada ali De frente ali Sai lá na cachoeira do pulo Cachoeira lá Eu já pulei aos lugares Meio alto lá hein Opa, era meio encanado Essas palhaçadas aí Vai pegar uma pista agora Agora que era pra chover Vou dar aqui o perereco Vou dar meu pai Minha moto agora tá com a transmissãozinha original Agora vai vendo a subida Agora tem força Não muita força né Olha o velocímetro Eu comprei o cabo lá Mas não peguei ainda com o Andrá Segunda-feira eu pego Aqui tá frio hein Ô louco galera Então galera Essa pistinha aqui sai ali Em Pirassununga É Depois de Pirassununga Você pega a Anguara ali Sai lá na nossa cidade de Leve Meu pai tá vindo aí do lado Olha ele aí ó Vamos acompanhar ele velho Vamos ver quanto que ele tá ali 140 Ah moleque 140 velho Ah sei lá que vai Agora o bagulho passa no 140 galera Você vai ver a semana que vem Vai tá marcando o bagulho Pode tá 140 ali velho E olha ele tá se lançando lá na frente Ô louco Será que agora vai Vai botinha Vamos mostrar pra esses caras aí Cachorra Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ai 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 Bom galera É Vou Falar um pouco de gravar aqui Que eu já gravei pra vocês ali A partinha da terra E era mais isso mesmo Beleza Fiquem com Deus aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui É nóis Falou galera Tchau Tchau